A volta do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica. A volta do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica. A volta do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica. Diretor de operações do departamento de informações científicas para John Fraser, chefe do pessoal. Em 30 de março às 3 da manhã, soldados paramilitares da organização conhecida como Fortaleza. Atacaram o depósito de munições de Venal. Roubando armas e explosivos, matando 6 guardas e 2 civis e ferindo outros 19. Esta é a luna de uma série de ocorrências desta organização, relacionadas, planejadas e engendradas. Tenho certeza, o Lyle Stenning. Atenção, risco de radiação. Fugiram num veículo roubado com uma dúzia de caixas de armas automáticas. Atenção, risco de radiação. Só existe um homem que entende a mente de Stenning. Vou tentar convencê-lo a sair da aposentadoria. Este homem é Steve Austin. Distribuição MCA. Versão brasileira Herbert Richards. Está tudo bem? Está, obrigada. Você é tão forte. Aposto como jogava na defesa no time da universidade. Não, eu era tímido demais para jogar. Sempre tive a cabeça nas nuvens. E pensar que eu pesquei aquele peixe sozinha. Quer dizer, se você estivesse lá para me ajudar a segurar a linha. Mas imagine, eu desconheço minha própria força. Incrível. Totalmente. É, totalmente. Uma bela formação. Já desejou voltar para os controles de um daqueles? Às vezes. Mas só quando eu penso em suicídio. Coronel, Jerry, Duke e eu gostaríamos de lhe falar. Pode nos dar alguns minutos do seu tempo? É muito importante. É sobre seu filho. O que a força aí deseja? Coronel Austin. Diga a ele, Duke. É muito importante para os pilotos em formação falar com o senhor. Pelo simples fato do senhor ser um herói para ele. Os heróis são homens assustados que tomam decisões erradas nos momentos certos. Mas não é sobre isso que você queria falar comigo. Não, é sobre o Michael. Ele se formou nesta quinta e aí saiu do nosso controle. Ele é um ótimo piloto. Meio ansioso, talvez. Pensamos que podíamos acalmá-lo. Mas não podemos. Ele começou o treinamento intensivo. Nos F-16. Francamente, Coronel, eu não acho que ele esteja pronto. Quer dizer, tecnicamente está. Mas emocionalmente estou preocupado com ele. É meu lado judeu por parte de mãe. Sabemos que o senhor se afastou da base por razões pessoais, Coronel. Que não nos dizem respeito. Mas como ele é seu filho, precisamos que o senhor fale com ele. Eu vou pensar. Obrigado, Coronel. Até logo. Já pensou em me visitar só para me dar um a voo, Oscar? Este é sério. É, mas eu não quero saber. Não tente me ameaçar, nem chantagear, ou querer chamar a minha atenção. Eu deixei a agência por uma razão. Pensa que eu não soube qual é a razão? Ser espião da OSI não me fazia bem. Viviam atirando em mim. Steve, é a Fortaleza. Eles se reagruparam. Este é Mários, combatentes pela liberdade. Mas é a nossa liberdade que está sendo ameaçada. Liderados por um homem, cujo codinome é Santiago. Nome verdadeiro desconhecido. Achamos que ele é um protegido de Stenning. Continua na prisão? Al Capone esteve na prisão 22 meses e manteve a sua organização unida. Tem havido uma série de sabotagens e ataques contra fábricas de munição e locais estratégicos por todo o sudoeste. E não sabemos o que estão querendo. Mas eles voltaram a atividade na certa. Eu estou fora de atividade. Não tenho contatos, nem retaguarda, nem abastecimento. Não serviria para você. Você sabe como funciona a mente de Stenning. Se isso não fosse grave, eu não estaria aqui. Estaria sim. Mas você não estaria tão envolvente. Eu investi tudo o que eu tinha nesse barco. É um lar, um paraíso e é uma fuga. Eu gosto de pescar. Gosto de tranquilidade. Gosto de não receber chamadas para ir salvar o mundo dele mesmo. Bem, eu vejo que trabalhar com o enfrentamento de barco tem os seus prazeres. Donzelo do Verão. Lembrou de um governo em particular quando botou esse nome nele? Eu não consegui esquecê-la por mais que eu me esforçasse. Você esforçou para valer? Nem tanto assim. Como ela está? Jane? Está ótima. Continua trabalhando num centro de reabilitação na cidade. Adolescentes de lares desfeitos, vítimas de coapso e esquizofrenia. Ela sempre quis muito ajudar as pessoas. Uma das coisas que ambos partilhavam. Não é verdade? Algumas xícaras de café, palavras irônicas, respeito mútuo. Isso partilhavam. Ah, vamos, vamos. Houve mais do que isso nesse relacionamento. Na época, talvez. E se elas se lembrassem o que sentiam um pelo outro? Antes do acidente naquela livre, quando você... Mas ela não lembra. Procure outro agente para enfrentar a fortaleza, Oscar. Eu já deixei muito furo com você. Digam. Chris Williams, em Budapeste. Queria a minha ajuda e não fiz nada. Deve ter tido suas razões. Você libertou o Williams. Você libertou o Williams. O que aconteceu? Uma bala disparada de um rifle superpotente. Ele estava trancado numa cela. Eu não tinha o direito de pedir para você entrar lá. Pode ter sido serviço da fortaleza. Steve, você podia ter resolvido aquilo. Você nunca desiste, não é, Oscar? Eu não consigo. Nossa pátria corre nas minhas veias. Você pensa que esse tipo de patriotismo também não corre nas minhas? Eu já não dei o bastante. Duas pernas, um braço e um olho. Você é o melhor que já tivemos. Obrigado. A resposta é não. Está bem. Eu entendo o seu lado e gostaria de estar nele. Mas cuidado. Lembre-se, foi você que botou o estênia na cadeia. Há dez anos. A fortaleza pode pegá-lo. Eu pertenço ao passado, Oscar. Nem tanto assim eu espero. A base da Força Aérea de Muffin. Valeu, turma. Ei, Michael. O quê? Te vejo no bairro esta noite. Eu não sei. De repente. Esteve. General. É um rapaz muito bonito, não é? Se parece com a mãe. É, jamais falamos sobre isso. Como foi que Karen morreu? Pneumonia. Na cidade de Plastville. Tinha 104 habitantes. Nevava na noite que eu cheguei, véspera de Natal. Toda a cidade compareceu para dizer que sentia muito, embora ela só tivesse ficado uma noite no hotel. A cidade era isso. Quantos anos ele tinha? Seis anos. Foi morar com Mary, a irmã de Karen. Ele tinha 14 anos quando começou a se interessar pelo pai. Você sabe, estilióster, astronauta, herói. Ah, aí você fez contato com ele. Não, não nos encontramos. Ah. Trocamos umas duas cartas. Aí veio o acidente do M3F5. Depois disso, andei sempre muito ocupado. É, Oscar Goldman gosta que seus agentes sejam discretos. Não deveria saber sobre Oscar Goldman. Eu não deveria saber também sobre o Missile Secreto, nem sobre a festa surpresa de meus 52 anos. Seu filho é um ótimo oficial, Steve. Mas ele assume muitos riscos. É, eu sei. O Jerry, o Duke e o Jimmy estiveram no meu barco ontem. Não foram lá pescar, mas me impressionaram. É, isso foi ideia minha. Os rapazes gostam muito de seu filho. Acham que eu não? Bom, talvez ele devesse saber. Tem um restaurante na Marina, chamado Ascuna. Hoje à noite, às oito e meia. Está bem. Cuidarei para que o segundo-tenente Austin receba o recado. Muito obrigado. E o que vamos fazer agora, Santiago? Siga ele. Então o Coronel Austin não se encontrou com o filho. Foi o que disse, general? Ah, eles vão jantar juntos. Restaurante Ascuna. Esta noite, às oito e meia. Ótimo. Obrigado, general. Isto tudo precisa de sua assinatura. Obrigado, Trish. Martin, o que acha de jantar com alguém esta noite? Bom, muito obrigado, senhor. Mas é que... Na verdade, eu vou à minha aula de bridge. Há uma mulher radiante, elegante e extremamente linda... O que eu gostaria que você fizesse, companhia. Não. Procuro a pessoa certa, senhor. Mais algum problema com a fortaleza, Oscar? Esqueça da fortaleza. Esta noite você só terá que se preocupar... Em ser pai. Oscar, eu abandonei a mãe dele e o deixei só. Você falaria com seu pai que fez isso? Eu sei que ele se interessa por você. Afinal, você pagou os estudos dele. Você ligava todas as noites para sua cunhada... Para saber como ele estava, sempre interessado. Você se lembra de ter me dito... Que ele morava com a sua cunhada em Seattle? Quando eu falei isso? Na França. Não se lembra daquela noite? Estávamos cercados naquele chateau... E Stenheim estava jogando granadas em nós. É verdade, Oscar. Como foi que escapamos? Eu não sei. Como é que sempre escapamos dessas coisas? Ah, você está muito bem. Obrigado. Tem certeza que eu estou bem? Não estou muito sofisticado. E nem muito chique. Seja você mesmo... E pensamento positivo. É. Eu sei que ele me odeia. Vai ser uma surpresa se aparecer. O que é que vocês acham? Estou todo duro. Estou muito militar, não é? Eu não devia usar a farda. É, você está ótimo. O que acha, capitão? Você está pele e osso. Não lhe dão comida na Força Aérea? Deixa o seu pai comprar para você um bifinho. Coma, coma. Está legal. É ele, garotão? Está certo. Assim, se a espiral descendente estiver presa na fonte, se não esquecermos de computar os juros e os fatores de crescimento chegarem tão rápido quanto você fizer o reajuste do orçamento, bom, obviamente o gráfico irá subir de forma incrível. E quando eu dei essas cifras na reunião da diretoria em Laguna, nem imagina a empolgação. É. Deve ter sido tremendo. Vou lhe contar um segredo. Eu nunca saí com uma garota desconhecidante. E você? E pensar que seus amigos achavam que não seríamos compatíveis. Boa noite. Você tem uma reserva para este tipo? E Austin para dois. De preferência, uma mesa bastante tranquila. Ah, eu entendo. A garota ainda não chegou, senhor? Não, ainda não. Mas posso levar até a sua mesa, senhor Austin? Eu sei. Eu... Bom apetite, senhor. Obrigado. Eu detesto ter que interromper um jantar tão maravilhoso, mas eu não estou me sentindo muito bem e gostaria de... Você sabia que as chances de se pegar bronquite ou gripe nesta época do ano são muito grandes? Eu gostaria muito de respirar ar puro. Sim, sim, claro. Claro. Eu vou pedir a conta. Não. Deve. Deve. Oh, Steve, minha nossa. Como vai? O que é isso? É melhor eu ir antes que ele tapeia o manobrista e não dê a gorgia. Jamie. Eu realmente pensei que saberia o que lhe dizer quando visse de novo. Agora você está aqui e eu também não sei. Portanto, adeus. Espere, espere, Jamie. Jamie, me dê cinco minutinhos. Eu quero lhe apresentar uma pessoa. Louro ou Moreno. Jamie, não é o que você pensa. O que eu penso não tem importância. Nunca foi verdade. Steve, eu não posso ficar com você no momento. Você sabe, você se fechou em si próprio. Sem contato, sem amigos. E quando alguém precisava, você nem ligava. Do que está falando? Está tudo bem, mas fique aí, tá? Obviamente não precisa de ninguém além de si mesmo. Jamie. Por favor, me solte. Não. Me solte. Olha o que me obrigou a fazer. É. Pelo menos, seu braço biônico ainda funciona. Não se preocupe com a gorjeta. Me mande a conta da janela. Há uma saída pelos fundos aqui? Claro, ali por trás. Oi, papai. Bola saída. Já experimentou usar a porta? É. Fique feliz por ter vindo. Claro. Essa aí parece muito bem. Como você está, quer dizer a sua vida? Entendo o que quer dizer. Estou bem. Deve ter sido um cara muito forte que atirou pela janela. Foi uma garota. Gostaria de conhecê-la algum dia. As chances não são muito boas no momento, mas eu te aviso. A janela foi um acidente, mas as emoções, não. Eu não havia muito tempo. Gorda, insolente, cinquentonda, lendo muito. Sabe, filho, eu não queria deixar você com ela. Mas na ocasião foi a única coisa que pude fazer. Olha. Pai, eu já ensaiei esta cena com o senhor. Me pareceu boa. Portanto, vamos deixar para lá. É. Seus instrutores me disseram que você é um tremendo piloto. Quando é a formatura? Na quinta. Eu consideraria uma honra a sua presença, coronel. É. Eu tenho um fretamento nesse dia. Claro. Não esquenta. A vida continua. A gente se encontra, aperta as mãos e você me diz para ir com calma. Para não ser o mesmo garoto requieto que você foi. E eu lhe digo que foi legal conhecer o verdadeiro herói que, por acaso, é o meu querido pai. O que poderia ser melhor? Sem promessas, sem compromissos. Apenas pura amizade. Aperte a minha mão, eu checarei os instrumentos e decolarei agora. O que você quer que eu diga? Que eu sinto por esses anos desperdiçados? Eu sinto que não consigo achar as palavras. São difíceis? O que você quer? Um pai instantâneo? Não. Apenas um amigo para eu falar. Um cara com quem eu posso pescar. Um profissional com quem eu posso falar de voos. Olha, eu não sei o que aconteceu nos anos entre a queda e o barco de fretes. Mas seja o que for, eu espero que consiga se organizar. Aí talvez consiga achar tempo para mim. Papai, seria bom vê-lo na minha formatura. Se o seu barco voltar a tempo. Bom trabalho, Steve. As duas pessoas que você mais gosta, uma jogou você por uma janela e a outra, você nem consegue falar. Bom dia, Sr. Austin. Por que o Stenic é tanto assim, esse cara? Ele é biônico. Uma máquina de lutar que podemos duplicar. O Stenic é tanto assim, esse cara? Você vai perder, não vou não. Ele está indo pela transversal, está indo para o barco show. Detenha ele, mas lembre-se que ele não serve para nós mortos. Do esquerda não, eu vou deter o carro dele. Não tente isso, não vamos conseguir. Por favor, Oscar Goldman. O senhor tem hora marcada? Não, não tem. Eu sinto muito, senhor. Sem hora marcada será absolutamente impossível. Sou Steve Austin. Ah, o coronel Austin. Ah, sim, é claro. Não precisa de hora marcada. O senhor pode derrubar a porta com um tranco. Quero dizer, o coronel Austin está aqui, Sr. Goldman. Alguém vira buscá-lo. Obrigado. Quer dizer que você é um homem de seis milhões de dólares. Agora, vinte e quatro milhões. Que partes dele serão biônicas? Jim Castillo. É com dois L's. São tão jovens. É, somos. Não nos impressionamos facilmente. Faça alguma coisa biônica. De que tipo? Ah, correr de uma ponta a outra, não pescar de roles. Levantar um console de computadores com um braço. Talvez apenas entortar uma barra de ferro. Eu não faço truques de seu. Ah, que isso. Dê um brinde para a garotada nova do pedaço. Preciso aliviar o tédio. A fortaleza não está fazendo isso para vocês? Ah, é verdade. Você é o especialista nesse grupo mercenário, não é? O homem que botou Lyos Teren na cadeia dez anos. Que foi ver que nos salvar, coronel? Vou tentar inquirir você. Oi, Trish. Vim trazer a nossa celebridade. Está com a pasta atualizada para mim? Não tem cadeira na sua sala, Sr. Castigan. Vou contatar o zoológico. É Castilian. Com dois L's. Ela, na verdade, me ama. Adora bancária, é difícil. Já pensou sobre aquele drink hoje à noite? É, eu não pensei em outra coisa. Eu sou o Trish Sullivan, assistente do Sr. Goldman. Ele quer que o senhor entre direto. Obrigado. Você devia jogar tênis. Já tem resposta para hoje à noite? Mas, claro. Vá para o inferno. Com os dois L's. Steve, conhece John Fraser, nosso chefe do pessoal? Coronel Austin, como é que está? Um pouco confuso. Eu acabei na mesma linha de fogo do Oscar. O que a Fortaleza pode querer comigo? Você tem uma porção de informações importantes na cabeça. Mandei a mim informado. Posso ir? Podiam ter me matado, mas preferiram que eu vivesse. Por quê? Eu te alertei sobre isso, Steve. Fale com os Temen. Ou da próxima vez podem te matar. Isso não significa que eu vou voltar para o S.I. É claro que não. Não olhe para mim com essa cara, Oscar. Eu sei o que se faz nessa sua mente diabólica. Assim que ele estiver de volta à atividade, assim que ele sentir a adrenalina correndo por suas veias biônicas. Tal pensamento não passou pela minha cabeça. Jamais enganem um vigarista. Olhe sempre de seus laio. Essa é a primeira regra da vigilância. Vigilância com L só. Ah, sim. Já conheceu o Sr. Castilho. É o nosso novo agente da O.S.I. E tenha cuidado para não entrar aqui e encontrá-lo com os pés na sua mesa. Eu... Soube que você encontrou o Jamie ontem. Ah, é? Você, por acaso, não teve nada a ver com isso? Ou teve, Oscar? Eu? Jamie apareceu naquele restaurante no momento exato. Oscar, me dá um tempo. Quando ela me olhou, havia mais do que o tempo perdido entre nós. Ela tinha ódio nos olhos. Confusão, frustração. Ela me disse coisas que eu não entendo. Mas saiba de uma coisa. Eu vou descobrir. Steve. Eu sei que você ainda ama a Jamie. Você continua esperando que ela volte para você como a velha Jamie. A Jamie de antes do acidente da queda livre. Mas... Como é que eu posso dizer isto? Você tem que aprender a lidar com a nova Jamie. Isto é, ela é a mesma pessoa, as mesmas emoções, o mesmo afeto por você, mas... É um bom conselho, papai. Só que é um pouco tarde. Jamie sofreu um acidente, Steve. Uma explosão. Ao voltar a ser da concussão. Ela se lembrou de tudo. Por que você escondeu isso de mim? Podia trazer de volta a sua memória e seu sofrimento. Trouxe? Não, nunca mais. Eu, de fato, sou muito grata pelo que tem feito por mim, Steve. E eu fico feliz com o que devemos ter partilhado, mas... Mas eu não sinto mais nada daquilo. Eu não consigo me lembrar como era estar amando você. Eu entendo. Steve. É bem mais bonita que Steve. E mais fácil de se pegar. 30 segundos por quilômetro. Vou dizer isso ao comitê Olímpica. Oscar. Oi, garota. É a primeira vez há muito tempo que tento dar o máximo. Desde que me mudei pra cá, eu tenho tido dificuldade em achar... Um lugar isolado pra correr. Mas hoje eu tinha que correr de qualquer modo. Fugindo de que? Emoções. Excesso de emoções. Talvez venha dedicando tempo demais àquela clínica. Aquelas emoções eu controlo. São com as novas que estou tendo dificuldade. E a próxima vez que decidir bancar o casamento inteiro, mande alguém um pouco mais convincente. Eu acho que o tal do Martin, como programador de computador, não convence. Ah. Eu tive que somar a conta. Me pareceu uma ótima ideia na ocasião. Qual? Eu dar de cara com o Steve? Jamie. Está culpando a si mesma. Não o Steve. Pelo que saiu errado em Budapeste. Steve recusou seu voltar para o S.I. Pelas mesmas razões que você me deu naquele dia em seu apartamento, lembra? Quando a Secretária da Segurança Nacional vim pegar você. Oscar, o que há de errado em querer ter uma vida normal? Em ser um ser humano normal? Deixei você sozinha. Não seja tão defensiva. Desculpa. Eu vim aqui. Fui desculpar por tentar colocar você e o Steve juntos. Eu sei o que a morte de Chris Willis significou para você. Eu quis contar tudo ao Steve. Mas eu tinha ordens para não contar. Não. Culpe o Steve. Está carregando culpa demais para vocês dois. Se quiser culpar alguém, culpe a mim. Pensei muito nele quando estava hospitalizada. Quando o efeito da concussão estava passando, foi... Foi como se eu tivesse entrado num quarto cheio de lembranças. Mas eram só conhecidas. Eu as conhecia, mas elas me eram apenas familiares. E aí... Alguém chegou e abriu a persiana e a luz entrou. Então eu pude ver todos os rostos. E eu consegui lembrar... De tudo. Você sabia que eu ia lembrar sobre mim e Steve, não sabia? Sim. O que você vai fazer? Tentar não jogá-lo por outra janela. Eu não sei. Realmente não sei. Quero que você fique longe dele. Laura. Ontem à noite estava brincando de cupido. Hoje está me mandando para o meu quarto. O que foi? Jamie, escute. A Fortaleza se reagrupou. Voltou a Steve. Não, não, não. Deixou terminar. Estão querendo o segredo dos biônicos. Tentaram pegar o Steve esta manhã. Por isso você tem que ficar longe dele. Isso é boa. Esses anos todos não pude corresponder a ele e agora não posso? Tenha coitado. Você também não é desconhecido da Fortaleza. Um grito e eu arranco a sua cabeça. Não faria isso. Quer que eu chame o guarda? Não é preciso. É só um bate-papo entre nós dois. Dois adversários se encontrando. Diga logo o que deseja. Quero saber sobre a Fortaleza. Não a antiga era simples, era dinheiro e poder, mas sobre a nova. Equilíbrio. Uma volta aos valores antigos. América para os americanos? Sabe, o país está morrendo. Um câncer se espalhando mais rápido que qualquer invasão comunista. Eu vou atacar a doença na fonte. Só isso. Me parece bom, Stenning. Mas vai precisar de bons soldados para impor essa disciplina digna. O domínio já está acontecendo ao redor de vocês. Nos corredores do chamado poder. Vocês estão cegos e não conseguem ver. E se for necessário, a força... Você a suprirá. Agora, preste atenção. Se atingir alguém que me é caro... Eu verificarei vocês, Stenning. Pessoalmente. Se a conversa fosse na sala de interrogatórios... O suor enferrujaria seus membros biônicos. Muito bom, Nick. Vamos tentar a associação de palavras. Amor. Estilo americano. Esperança? Gasparzinho. O fantasma camarada. Medo. Nada a temer. Além da imaginação. Está legal, Nick. Eu não entro nesse mundo da televisão. Você não vive lá. Só está visitando de um tempo. Paz. Terra. Ódio. Força. Força. Iônicos. Onde ouviu essa palavra? Não foi na televisão. Onde foi? Foi por aí. Por aí onde? Está bem. Na mesma hora amanhã. Teleporte-me, Scott. Kiko desligando. Parece ótimo. Levem-o com você. Jamie. Tenha cuidado por lá. Eu tenho a impressão que já vi a estação. em um filme de Edgar Allan Poe. O cientista louco descansando em casa. Ou há um minuto. Como vai você? Ah, Steve Austin. Tudo bem? Vamos lá. Um momento, vejamos. Um pouco mais velho, mais sábio e espero que biônicamente saudável. Só dói quando chove. Como o processo de envelhecimento não atingiu você? Vem usando alguns componentes biônicos? Ninguém jamais saberá. Vamos lá, dê uma olhada. O que temos aqui? Tem três vezes mais componentes que nas pernas que colocamos em você. Agora colocamos um microcomputador bem no tórax. E ele envia informações para todo o sistema eletrônico. Impressionante. Olha só para isso. O seu olho esquerdo é um milagre. Um milagre da ciência moderna. Mas se fosse acrescentado um fator. Um raio laser. Muito fino. Concentrado. Capaz de furar através de três centímetros de aço. Seria bom demais, Rory. Bom, não é? Vai, vem cá. Dê uma olhada nisso. Depois do Max, eu voltei para a prancha de desenhos. Eu consegui uma porção de outros recursos desde a sua época. A Fortaleza faria uma festa se invadisse esse local. Fortaleza? Hum. Dissolveram o bando há anos. Além do mais, segurança é seu departamento. É verdade, você voltou com a gente? Temporariamente. Isso é ótimo. É bom ver você, Steve. A lasca de osso. Onde foi que eu deixei essa lasca de osso? Eu venho fazendo experimentos com ossos de verdade. Unidos ao tecido de látex da pele. Dá uma certa força, uma certa textura. Mas sabe, não precisa se preocupar comigo, Steve. Estão todos esquecidos. Oi, Carol. O que aconteceu? Eu tentei ligar para você. Como foi o jantar com o Fon? Ótimo. Só na hora da sobremesa ele percebeu que eu era cega. E eu sou má. Perguntei a ele o que achou de ter saído para namorar as cegas. Você é triste. Como foi o seu? É um acontecimento. Aonde vai levar as crianças? A um piquenique. Ah, ótimo. Estão reunindo elas agora. Está bom. Nos vemos depois. Até logo. Tchau. Tchau. E aí, Carol. Os garotos estão esperando você. Ela chegou, turma. Entra aí no carro, senhorita Somers. Mas que convite agradável. Infelizmente, estou atrasada. Ah, sem truques biônicos. Ou meu amigo ali começa a atirar nas crianças cegas do furgão. O que você quer? Se eu dissesse que é o seu corpo, você poderia me entender errado. Mas é exatamente o que queremos. Então, entre. Agora. Não se quer. Eu sou. Não... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?